Música Rede Brasil de Televisão Brasil, meu Brasil brasileiro Um mulato insomeiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, seu bagulho da pomba, lei o que faz, engano O Brasil, meu amor, terra de nosso Senhor O Brasil, pra mim Rede Brasil de Televisão Música Música Te contar Música 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 Apoio Rede Brasil de Televisão Música 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 Rede Brasil Uma TV ligada em você Aqui na Rede Brasil Só aqui na Rede Brasil de Televisão Rede Brasil de Televisão Canal 59 e canal 15 da NET em Brasília Levando mais emoção para a sua vida Música 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 Rede Brasil de Televisão Rede Brasil de Televisão Aqui na Rede Brasil de Televisão Rede Brasil Uma TV ligada em você Música Música Mais um ano que passou Há muitos outros pra sonhar Agradecemos a você O carinho e a confiança Te ver sorrir Nos faz querer sorrir Te ver sorrir Nos faz querer sorrir Mas te ver sonhar Nos faz sonhar Desejamos a você Neste ano que virá Neste ano que virá Tudo aquilo que pedi São as fotos da Rede Brasil Parabéns pra Jesus Parabéns pra Jesus Parabéns pra Jesus Música Abertura Rede Brasil, uma TV ligada em você 23 horas Rede Brasil, uma TV ligada em você Aqui na Rede Brasil de televisão Vem, vem, vamos cantar Juntos festejar, peço a alegria Vem, vem que a festa é nossa Bate coração, esta é a televisão Aqui na Rede Brasil Nossa programação É feita com muita emoção É um novo tempo, é um novo dia Em sua companhia Pra poder nos festejar Em 2014 vivemos juntos Muitos grandes emoções, momentos de alegria Informação e solidariedade Entramos na sua casa Pra levar o que nós temos de melhor E em 2015 temos a certeza De que novamente estaremos juntos Com todo esse carinho renovado Rede Brasil, uma TV ligada em você Em 2016 Nossa energia vai nos conectar uns aos outros Estaremos cada vez mais pertos e conectados a você Levando uma programação de qualidade até a sua casa Nossa emissora cresce a cada dia Estamos em mais de 23 capitais Em canais abertos e os principais canais por assinatura Em 2016 Vamos continuar ligados uns aos outros E todos ligados em você Rede Brasil, uma TV ligada em você Rede Brasil em 2017 Ainda mais ligada em você Rede Brasil de televisão 10 anos ligada em você Atenção emissoras da Rede Brasil de televisão Para o top de 5 segundos O doce sabor da infância a gente nunca esquece Chocolate Pan Marca de tradição e qualidade inconfundível 22 e 30 Rede Brasil, 10 anos ligada em você Rede Brasil de televisão ligada em você São 11 anos ligada em você Na Rede Brasil de televisão A vida é feita de momentos Como em uma revista Momentos que nos faz sentir VIP Ou até nos faz sentir em casa Outros que nós precisamos dizer que são 10 O fato é que todas essas histórias e momentos Viram notícia E podem até transformar nossa vida Em um show Basta você seguir a receita da felicidade Somos felizes por proporcionar bons momentos Seja com esporte Filme Música Música Série Muito jornalismo Uma boa comédia Ou até uma palavra de fé Com muita visão da vida Isso tudo pra você E é por isso que nós da Rede Brasil de televisão Gostaríamos de desejar a você boas festas E que 2018 seja repleto de bons momentos Rede Brasil A 11 anos ligada em você Rede Brasil A 11 anos ligada em você Esta é a Rede Brasil de televisão Uma TV ligada em você Rede Brasil Rede Brasil Aí o meu apelido desde criança É Mara, né? Mara daqui, Mara daqui Você é uma preguiça de falar Maria Porque na verdade é Maria Teresa Meus pais eram italianos, né? O Giuseppe, romano E Líbia Fiorenzi, romano Olha que é bem italiano, né? Meu pai tinha duas bancas no mercado Ele sempre antes de sair Olhava na minha carteira Ele via que não tinha nada Porque nunca tinha nada Se gastava tudo Ele põe um dinheirinho assim pra mim Eu tenho cinco filhos Posso não ter sido aquela mãe perfeita, né? Pra você ser uma mãe super perfeita Você também tem que ter tempo pra isso, né? Aí eu gosto muito Eu dou muito valor pra família Você pode perder tudo Arrepiar tudo Mas a sua família É o seu porto seguro, né? A gente só tem que ter gratidão, né? Tem que agradecer o tempo inteiro O tempo inteiro e por tudo Por tudo, por tudo E é o que eu faço Desde manhã até a noite E agradecer Rede Brasil Uma TV de gente igual a você Rede Brasil De televisão Há 13 anos Ligada em você Rede Brasil De televisão Há 13 anos Ligada em você 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 Amém.